Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e eu acho que vocês estão Porque tivemos o vazamento de One Piece 1044 E é disso que eu vou comentar nesse vídeo, mas calma, não se preocupe Não vou fazer análise do spoiler e muito menos falar sobre eles aqui Por que? Primeiro porque eu não acho justo com quem não acompanha spoilers Então esse vídeo seria uma preparação para o que vem no capítulo Para você abrir a sua mente e enxergar as coisas de uma forma um tanto quanto diferente O capítulo 1044 basicamente vai apagar mais de 20 anos de história de One Piece Sim, e eu fui pego de surpresa, confesso para vocês que não sou um grande admirador de ler spoilers Mas sempre vejo porque é o meu trabalho Vejo spoilers inicialmente, eles saem na terça e depois só volto a ver alguma coisa quando realmente sai o capítulo Então eu não fico acompanhando nem nada, mas eu recebi uma enxurrada de mensagens para falar desse capítulo Isso aconteceu somente uma vez na história aqui do canal e foi no capítulo 957 Onde tivemos a menção do nome do Rocks Zback, também tivemos aquela coisa das recompensas Eu acho que foi um dos capítulos mais bombásticos de todo One Piece Curiosamente a fandom acha que é o 955, por que? Porque o Zoro cortou um penhasco com o Ema Seus picareta Mas o 957 eu fiz um vídeo bem parecido Então não se preocupem, não vou adentrar muito em spoilers Nem vou falar nada do que acontece nesse capítulo Vou acabar falando de alguns pontos que estavam bem alta na trama Realmente para você entrar de mente aberta e ver como Eiichiro Oda é genial Sim, a minha primeira reação ao ler esses spoilers, confesso para vocês, foi de decepção Decepção por não entender as escolhas que o autor fez Geralmente quando você tem uma série tão grandiosa, como acontece com qualquer uma aí do mainstream One Piece, Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen Uma escolha errada pode realmente afundar a sua série Pode deixar aquela coisa de decepção no ar Fazendo até fãs droparem ou realmente iniciar uma onda de críticas E eu fui a primeira vez, eu estava até no grupo de apoiadores, como acontece para vocês Que eu falei, não acredito que o Oda fez essa cagada Eu fiquei devastado Já vou entrar mais ou menos no ponto para você se preparar Não tem a ver com reencarnação, já vamos falar sobre isso também Que eu acho que era a maior dúvida dos fãs, né? É uma reencarnação de Joy Boy ali Inicialmente eu falei, por que ele fez isso? Como ele vai explicar isso? A minha maior dúvida é como ele vai explicar A história do Luffy a partir desse ponto Já que ele está apagando praticamente 20 anos De história do protagonista Então, eu comecei a reler algumas coisas De One Piece Comecei a voltar em coisas do passado A maior dificuldade de One Piece Eu creio para os fãs É interligar em pontos O que separa uma boa teoria Até mesmo quem tem um canal de One Piece As pessoas falam Nossa, você entende muito Eu não entendo muito de One Piece Eu só lembro de coisas Porque eu estou sempre revisitando Essa é a maior dificuldade para um fã Comum, regular Que está lendo a sua série porque quer entretenimento É muito difícil ele lembrar o que aconteceu no arco de Dressrosa Ou o que aconteceu pré-timeskip O que aconteceu em determinado ponto do Luffy Uma pequena fala É quase que impossível você ter isso guardado na sua mente Então, quando trazemos vídeos Quando fizemos teorias Sempre pegamos esses pontos de conexão Inclusive, o que separa uma boa teoria De uma teoria fanfic Você ter um embasamento puro da obra E eu sempre fui muito cético Muito cético em One Piece Nunca cruzei a linha de entrar nessa parte De falar, olha, vai ser uma mudança brusca Drástica O Luffy vai ter uma reencarnação de Joy Boy Eu não consigo colocar isso Porque foge completamente do que se vê na narrativa E especificamente o capítulo 1044 Acabou indo para esse caminho Um caminho que eu não teria tomado inicialmente Nem para fazer teoria Nem como escritor Foi realmente para um caminho que Não tínhamos qualquer dica sobre isso E esse foi o meu primeiro baque Ao ler um pouco desses spoilers Eu creio que vai ser o baque De quem ler o capítulo também Sem tomar esses spoilers Ou quem já viu os spoilers Deve ter pensado na mesma coisa Por que isso aconteceu? O que exatamente aconteceu aqui? Falando um pouquinho da reencarnação Inclusive esse capítulo fez Acho que até 100% dos fãs Esquecerem a coisa de Luffy Ter a reencarnação de Joy Boy ou não Bom saber que o Oda Ele se manteve No que ele escreveu Durante todo esse tempo Sobre vontade herdada Sobre uma repetição Aquela coisa Da fruta ter sido De Joy Boy E por isso que o Zunichi reconheceu Os tambores Continua aí ativo Mesmo não tendo uma confirmação Isso eu posso até adiantar Para vocês Porque eu acho que seria Um spoiler muito ruim Você chegar e falar Olha o Luffy Alguém tomou conta dele Um Raizen desceu ali E está dominando o corpo dele Não acontece isso One Piece É vontade herdada Muito feliz que o Oda Seguiu esse caminho Então Minha primeira reação foi Não acredito Não acredito Comecei a ler algumas coisas Comecei a ler SBS Comecei a ler Os primeiros capítulos Comecei a ler Databooks Comecei a me aprofundar em muitas coisas Entrevistas Dada pelo Oda E aí você percebe Como ele é um autor genial Como o One Piece Não tem Nó Sem ponta Como ele coloca Cada ponto especificamente Para te responder Qualquer dúvida Que você tem Eu gostaria de ler Para vocês aqui Para quem já leu Spoiler Vai achar isso Interessante Porque vai te dar Até uma interpretação legal Para quem não leu Não tem problema Mas é um SBS Do Oda aqui A grande mudança Desse capítulo Está diretamente ligada A sua fruta Tá bom Eu acho que isso Todos já estavam esperando Visto o que aconteceu No 1043 Mas olha que coisa curiosa Dita no SBS 65 Um fã perguntou Recentemente One Piece Todos os tipos De usuários Que o Luffy Não podia competir Tem aparecido Um após o outro Mas é comum Nos mangás E animes Ser estabelecido Que o herói Seja o mais forte E imbatível Então por que Você deu o poder De aparência Mais fraca Ao Luffy E o Oda Começa rindo E diz Sim Isso é verdade Isso parece um mistério Quando você considera Outros usuários De Akumanumi Fortes Legais A resposta é simples É porque Essa é a mais ridícula Eu não acho Que continuaria A gostar Do meu protagonista Se ele fosse Forte e legal Pelo caminho típico Não importa O quão séria A história fique Luffy sempre estará lá Para esticar E inflar Ele sempre dá chances De brincar Esse é o tipo de mangá Que eu quero escrever Eu acho que essa resposta Do SBS Do Oda Vai trazer grandes respostas Para vocês também Ao lerem esse capítulo 1044 Vejam Luffy realmente Não seguiu O caminho típico De um protagonista Shonen Ele não nasceu Com um poder interior Dentro dele Que fez Ele avançar O que o salvou Naquele momento Derradeiro Não tinha uma Kurama Não tinha um Sukuna Não tinha nada Dentro do Luffy E as mudanças Que ocorrem No 1044 De forma alguma Vão apagar Toda a sua jornada Toda a sua dificuldade Todas as suas Derrotas Por que eu estou Dizendo isso? Justamente Pelo que eu disse No início A grande dificuldade De quem ler One Piece É realmente se lembrar Desses pontos iniciais E ir pela emoção Que foi o que aconteceu Comigo Eu bati o olho A emoção tomou conta Depois Mais calmo A razão Apareceu E você percebe Fazendo eles Acreditar em uma coisa Que não era real Eu acho que é a maior Trolagem Que ele já fez De todos os tempos E como eu disse Cada dúvida Que você tiver Desse capítulo Tem sim Uma resposta Deixada Pelo autor O que eu vou fazer? Talvez esse seja O vídeo De capítulo Mais longo Que eu faça No canal Talvez Talvez não Talvez seja mais compacto Vai saber Mas o que eu vou fazer Aqui com esse capítulo? Eu percebi Que surgiu Muitas dúvidas Muitas As mesmas Que eu tive E como um bom Amigo de vocês Eu vou abrir Na comunidade Do canal Aqui um campo Para vocês Deixarem As suas dúvidas Em relação Ao capítulo 1044 Obviamente Só para quem Já leu O spoiler Então se você Leu o spoiler E tem uma dúvida Crucial Sobre o que Exatamente aconteceu Vai nesse tópico E deixa A sua dúvida Para quem não Quer saber O que é Os spoilers Continua Firm e forte Some da internet Não leia comentários Porque a galera Não perdoa E espere Sair o capítulo E se surpreenda Então esse vídeo É uma grande Preparação Que Você inicialmente Vai ter A emoção Tomando conta Aquele clubismo Aquela coisa De não acredito Depois de um tempo Quando você Começar a entender Por que ele tomou Essas escolhas Como foi feita Essas escolhas E aonde Ela se iniciou A sua mente Vai Se expandir Então esteja Preparado Para presenciar O capítulo Mais importante De toda a série É aqui que damos Ignição E vamos em direção A série Porque aqui temos Os poderes Finais Do Luffy E não se preocupe Independente Do que aconteça Com o nosso Protagonista Ele ainda vai estar lá Sendo ridículo Engraçado Esticando E sendo Divertido A premissa Inicial Não mudou Beleza Então meus amigos Espero que vocês Se divirtam Com o 1044 Se você já Leu spoilers Entra ali na comunidade Vou deixar o link Aqui embaixo Poste suas dúvidas Eu vou pegar as melhores E vou estar colocando No vídeo De review Do capítulo Tá bom? Então é isso Até a próxima Valeu por assistir Fui 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 Fui